Olá, sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou responder mais dúvidas, dúvidas a respeito do TCC. Você tem dúvidas a respeito do seu TCC? Está com dificuldade em alguma coisa específica que eu possa lhe ajudar? Deixe aí nos comentários, vai ser um imenso prazer responder a sua dúvida. E a dúvida agora vem da Ayla. A Ayla diz o seguinte, no meu vídeo a respeito de pesquisa quantitativa e qualitativa, ela pergunta, tenho como ter as duas em um único trabalho ou eu tenho que escolher em ambas? Muito bem, Ayla. Você pode trabalhar com as duas, não tem problema nenhum. Aliás, essa questão da pesquisa quantitativa e da pesquisa qualitativa, ela está mais relacionada à questão histórica da metodologia científica. Durante principalmente a Revolução Científica, isso por meados do século XVIII, começo do século XIX, depois que a política rompeu com a igreja, as pesquisas quantitativas cresceram demais. Então, toda pesquisa que se fazia basicamente era com base em quantidade. Você precisava reunir aqueles dados, você precisava reunir aquelas informações para poder criar o acervo, para poder criar o conhecimento. Hoje em dia, claro, a gente faz pesquisas quantitativas. Se você pegar, por exemplo, o Censo Demográfico, que é a maior pesquisa quantitativa que nós temos aqui no Brasil, ela é quantitativa, mas ela também é qualitativa, porque você reúne todos os dados e depois aqueles dados, eles vão servir de embasamento para inúmeros trabalhos. São vários trabalhos que são realizados a partir do Censo. Então você tem uma grande pesquisa quantitativa e depois ela vai sendo transformada em pesquisa qualitativa. E você pode fazer a mesma coisa no seu trabalho. Eu já orientei trabalhos, por exemplo, que ela foi quantitativa e qualitativa. Nós aplicamos questionários online e nós tivemos um público lá de duzentas e poucas pessoas que responderam. Isso é uma amostragem muito significativa. Então ela é uma pesquisa quantitativa, porque nós fizemos esse levantamento de quantidade, mas também demos uma análise qualitativa para esse trabalho. Ou seja, nós fizemos a interpretação, nós fizemos as relações, nós cruzamos com inúmeros autores que tratam sobre o tema, nós fizemos a nossa análise em cima desses dados e aí nós concluímos o nosso trabalho. Então assim, obrigatoriamente, você não tem essa obrigação. Mas se você for fazer uma análise só, quantitativa, então você precisa fundamentar isso e deixar muito bem posto. Vamos supor que você, eu não sei qual é a sua área, mas vamos supor que você vai fazer lá um levantamento de materiais pesados num córrego que está poluído. Então você tem lá inúmeros materiais pesados e você vai fazer a análise dessa água em vários lugares desse córrego e aí você vai fazer um levantamento estatístico. Você vai fazer um levantamento estatístico dos materiais pesados que são encontrados no decorrer desse córrego. E aí você faz o levantamento e você apresenta. Olha, é dado esse, esse e esse material pesado. Então você tem aí um levantamento quantitativo em cima do seu trabalho. Se você quiser fazer uma análise qualitativa, então você levanta esses dados e aí você vai em busca das respostas. Da onde vem esses materiais pesados, quais são os problemas que eles causam, como que a gente pode fazer para eliminar esses materiais pesados da contaminação da água. Só estou dando um exemplo. Poderia citar vários exemplos, mas aí eu precisaria de mais informações a respeito do seu trabalho. Tudo bem? Espero ter respondido. Então, resumindo, não, você não é obrigado a fazer qualitativo e quantitativo, mas se você puder fazer qualitativo e quantitativo, melhor ainda. Se você tem alguma dúvida a respeito do seu TCC, deixe aí nos comentários. Vai ser um imenso prazer responder ainda mais agora que a gente está preso dentro de casa. Então acaba sobrando um pouco mais de tempo e eu estou usando esse tempo para te responder em formato de vídeo ao invés de escrever uma frase sucinta nos comentários. É um imenso prazer ajudar no seu trabalho e se você precisa de orientação, se você precisa de instrução para o seu TCC, visite o site tccagoravai.com barra aprovado, em que o professor Fábio Gomes e eu fazemos toda a orientação do seu TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, artigo científico, desde a escolha do tema, problemas, objetivos, a construção do projeto até a execução do seu projeto e a apresentação para a banca. É um imenso prazer estar aqui ajudando no seu trabalho e se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, o seu like me ajuda e ajuda o YouTube a divulgar este vídeo para as outras pessoas que possam estar com o mesmo problema do que o seu. Tudo bem? Um forte abraço e até o próximo.